Nessa registração, no teclado superior, utilizaremos o drawbar. A flauta 16 está na posição 8, flauta 5, 1 terço na posição 2, flauta 8 na posição 6, flauta 4 na posição 7, flauta 2, 2 terço na posição 2, flauta 2 na posição 5, flauta 1, 3, 5 e 1 terço na posição 1 e a flauta 1 na posição 3. O teclado inferior, a flauta 16 e a flauta 5, 1 terço na posição 0, a flauta 8 e a flauta 4 na posição 6, a flauta 2, 2 terço na posição 1, a flauta 2 na posição 5, a flauta 1, 3, 5 e 1 terço na posição 0 e a flauta 1 na posição 1. A pedaleira, a flauta 16 está no 3 e a flauta 8 está no 6. De efeitos, iremos utilizar o vibrato 2 ou o 1, pode ser opcional conforme o seu gosto. E vamos aqui acionar o on, tá bom? Nessas duas partes. Também o clean, o som, sustenta a pedaleira e reverb. A pedaleira, a flauta 3, 5 e 1 terço na posição 1, pode ser opcional conforme o seu gosto. A pedaleira, a flauta 2, 1 terço na posição 1, pode ser opcional conforme o seu gosto. A pedaleira, a flauta 3, 5 e 1 terço na posição 1, pode ser opcional conforme o seu gosto. A pedaleira, a flauta 3, 5 e 1 terço na posição 1, pode ser opcional conforme o seu gosto.